Olá, boa tarde, está no Hário Gazeta News, 18 de setembro de 2013, dia decisivo no julgamento do Mensalão. O ministro Celso de Mello vota a favor dos chamados embargos infringentes. A sessão começou por volta das duas e meia da tarde. Celso de Mello defendeu que os réus têm direito a um julgamento justo. O ministro também afirmou que o Supremo não pode se expor a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões. Ele votou a favor do recurso. O placar ficou em 6 a 5 para a aceitação dos chamados embargos infringentes. Com isso, alguns réus poderão ter um novo julgamento em relação a alguns crimes. É o caso do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e do operador do esquema, o publicitário Marcos Valério. Mas essa nova fase do julgamento não significa que os réus serão absolvidos, e sim que as penas para alguns crimes serão revistas e podem ser reduzidas. O empório que fica na região da Avenida Cidade Jardim sofreu um assalto ontem à noite. O crime aconteceu entre 9h30 e 10h da noite desta terça-feira. Pelo menos três bandidos que usavam bonés renderam dois vigilantes. Eles levaram dois revólveres calibre .38, coletes à prova de bala e também o celular de um dos vigilantes. Entraram na loja e recolheram R$ 2.500 dos caixas. Não abordaram nenhum dos clientes. Ninguém ficou ferido. Eles saíram fugindo em dois carros. A ação levou cerca de três minutos. E agora a polícia vai analisar as imagens do circuito interno do empório que já existe neste ponto há 42 anos. O tempo continua instável na capital paulista, mas segundo os meteorologistas, o sol volta a brilhar com força neste final de semana. Vamos ver agora como fica o tempo no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma frente fria continua estacionada sobre o estado de São Paulo, deixando o tempo instável nesta quinta-feira. Ainda há muita nebulosidade sobre o estado e chove fraco em algumas áreas. Na região centro-oeste, o sol aparece entre nuvens, mas não há expectativa de chuva. Máxima de 27 graus em Votoporanga. No norte do estado, sensação de tempo abafado e pancadas de chuva. Máxima de 26 em Araraquara. E na faixa leste, o sol aparece tímido e chove a qualquer momento. Máxima de 21 graus em Santos. Amanhã, aqui na capital, sol com chuva fraca. Máxima de 23. Na sexta, a chuva para e a máxima sobe para os 27 graus. E o sábado será de tempo firme. Máxima de 29. Daqui a pouco, eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá. Velocidade dos ônibus nas faixas exclusivas sobe 50%. A informação foi divulgada hoje pelo prefeito Fernando Haddad. Segundo a prefeitura, a velocidade média dos ônibus subiu de 14 km por hora para 21 km por hora após a instalação das faixas exclusivas em diversas vias da cidade. A criação de novas faixas vem sendo adotada pelo governo Haddad há alguns meses, como forma de melhorar a satisfação dos passageiros com o transporte público, alvo de críticas nos protestos de junho. Segundo a CET, a cidade tem atualmente 170 km de faixas exclusivas. A meta é chegar a 221 km até o final do ano. A pesquisa feita pelo Datafolha mostra que 88% dos paulistanos aprovam a implementação de faixas exclusivas na cidade. A aprovação também é grande entre quem usa carro. 77% dos motoristas dizem que as vias só para ônibus são benéficas para a cidade. E vai cair o limite de velocidade na Avenida Paulista. Segundo a Prefeitura, o limite de velocidade na Paulista vai passar de 60 km por hora para 50 km por hora. De acordo com o governo municipal, a redução é uma tentativa de aumentar a segurança na via. Mas a Secretaria Municipal de Transportes ainda não definiu quando a medida entrará em prática. Na gestão do então prefeito Gilberto Kassab, a velocidade na Paulista já havia sido reduzida de 70 km por hora para 60 km por hora. Trens de carga de passageiros batem em São Paulo. Os trens colidiram próximo à estação Franco da Rocha, na linha 7 Rubi da CPTM. O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros. Por causa do acidente, a circulação de trens permanecia interrompida entre as estações Franco da Rocha e Baltasar Fidelis e ainda não havia nenhuma previsão de normalização da situação. A Espetrans acionou o Paese na região para que os passageiros tenham uma alternativa de transporte. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. O viaduto Santa Ifigênia completa 100 anos este mês. A via foi construída com o objetivo de melhorar o trânsito que naquela época era de bondes e carruagens nas ruas do centro de São Paulo. Com a chegada do metrô à região, cogitou-se a possibilidade de derrubar o viaduto. Mas moradores protestaram e a polêmica até virou música, composta por Adoniram Barbosa. Da necessidade de facilitar o caminho do progresso, surge a nova ponte. A estrutura de metal veio pronta da Bélgica para ser montada sobre as fundações projetadas pelo arquiteto italiano Giulio Michele e fincadas no vale. O Ayangabaú ganhava áreas de Belle Epoque, com o desenho em arcadas e os gradis em estilo Art Nouveau. Foram três anos de trabalho até que o viaduto Santa Ifigênia pudesse ser inaugurado em 26 de setembro de 1913. Carruagens, bondes, agora poupados das ladeiras na travessia do vale. A rua que emprestou o nome ao viaduto também era bem diferente. Era uma rua dedicada ao comércio de tecidos, peles, calçadas. Era uma rua muito elegante. A ideia do viaduto surgiu ainda no século XIX, em 1890, 20 anos antes de ele começar a ser construído. Foi preciso desapropriar o terreno, obter licenças e dinheiro. A obra mais cara da época só saiu do papel porque a prefeitura conseguiu um empréstimo do governo da Inglaterra. Foram 700 mil libras esterlinas e um prazo camarada. A última parcela da dívida do Santa Ifigênia só foi paga agora, há pouco mais de 30 anos. Em meados dos anos de 1970, o viaduto quase virou sucata e o trânsito de carros teve de ser interrompido. Nós constatamos que havia muitos elementos da estrutura que estavam comprometidos por conta da corrosão. Com a chegada do metrô que atravessava o vale, pensou-se em derrubar o viaduto, que parecia ter perdido a função. O protesto, em contrário, virou samba na voz de Adoniram Barbosa. Eu me lembro que uma vez você me disse que o dia que demolissem o viaduto, de tristeza você usava luto. Música Bruce Springsteen faz show hoje em São Paulo. O músico se apresentará no Espaço das Américas, que fica na Barra Funda. E ainda há ingressos disponíveis para pista e pista premium, com valores que vão de R$ 260 a R$ 540. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Música